Bom dia, pessoal! Mais um dia começou, um dia comum aqui, eu decidi fazer o que? Quero mudar as coisas desse quarto de lugar, quero mudar essas camas. Então, por enquanto tá assim, né? É assim que tá desde que a gente adquiriu essa cama. Fica a cama da Maju do lado da nossa, o guarda-roupa. O guarda-roupa não tem como mudar, gente, porque isso aqui é muito, muito, muito pesado e apesar de umas cinco pessoas aqui, desmontar, enfim. Mas eu quero mudar, quero mudar as camas. Então, o que eu tô pensando em fazer? Vou tirar esse armarinho multiúteo branco aí do lado esquerdo. Não sei onde eu vou colocar ele, só sei que eu vou tirar. Vou tirar o móvelzinho, já tirei o umidificador que tava bem aqui em cima, vou tirar isso. E aí, eu não sei se eu passo a cama da Maju pra cá, com a cabeceira encostada aqui e fica um espacinho ali do lado da minha cama, ou se eu mudo tudo. Se eu viro essa cama pro lado de lá, coloco a cabeceira pra lá. Só que tem um detalhe, gente, essa cama é uma cama baú extremamente pesada. Uma vez eu e o Aleph, nós fomos limpar ela e a gente quis levantar ela pra poder limpar ela dentro, na parte de baixo. E o que aconteceu? Quebraram dois pés só da gente tentar tirar ela do lugar, porque ela é muito pesada. E isso mesmo tirando todas as coisas que tem dentro dela. Então, eu vou pedir a ajuda da minha mãe, mas assim, vamos ver. Eu vou tentar, gente, mas se eu ver que começou a quebrar, a caçar e pé, aí eu vou ter que deixar ela parada mesmo. Comecei a afastar as coisas aqui. Nem vou filmar a maioria, gente, porque não vou filmar assim passo a passo, sabe? Porque senão demora muito. E eu quero fazer tudo isso aqui na parte da manhã. Então, eu tirei o colchão daqui, ó. É assim que é a estrutura da baú, ó. E aqui dentro que ficam as coisas que eu também vou tirar pra ela ficar mais leve, claro. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Só de levantar o colchão, gente. É muito pesado. Só de levantar o colchão eu já fiquei cansada. Nossa, agora eu vou ter que... Olha, parece que tem um ferro saindo aqui. Eu vou tirar as coisas de dentro da baú. Não tem muita coisa dentro da baú, mas enfim. E aí, gente, tirei a cabeceira aqui. A cabeceira é um pouco pesadinha também. Ela não é parafusada na parede, né? Ela é só encostada. E olha isso aqui, gente. Esses dias eu fiz uma faxina no quarto, né? Só que eu não afastei isso daqui justamente por conta do peso, por conta disso que eu falei pra vocês, né? Que às vezes a gente vai tentar afastar ela e ela pode quebrar. Quando você for comprar uma cama baú, pense nisso. Aqui uma cama baú foi boa porque eu tinha pouco espaço pra guardar as minhas coisas, mas tem esse porém. A gente não consegue ficar tirando do lugar, limpar com facilidade. Quase 11 horas da manhã e eu ainda estou aqui. Bom, limpei toda a cabeceira, aspirei, limpei tudo. Passei aqui, ó. Aqui é álcool, gente. Passei álcool aqui com paninho, ó. Já tá bem limpinha e já consegui virar ela, né? Ela tava desse lado aqui, eu consegui virar ela pra lá. A cama da Neman tive que tirar o estrado da cama aqui, ó. Né? A Maju tá falando que eu desmontei a cama dela. E não quebrou. Não quebrou, mamãe. Vai consertar. Tô conseguindo, nem acredito. E agora parando pra pensar, bate o arrependimento de ter comprado uma cama baú. A gente não pensa muito, né? Assim, pra uma casa de dois cômodos, como a minha mãe é bom, né? Porque eu tenho esse espaço pra guardar as coisas. Mas, vendo por esse lado, gente, a dificuldade que eu tô tendo de fazer essa mudança de cama. E outra coisa que eu tô reparando aqui é nessa cabeceira, olha. Eu comprei essa cabeceira porque eu pensei, ah, a cor dela vai ser boa pra, sabe assim, disfarçar alguma sujeirinha. Mas, na verdade, ela fica com uma cara de sujeira. Ela tá parecendo encardida mesmo. Eu limpei ela, não faz? Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz uma faixinha aqui, eu esfreguei, passei bucha com sabão, com bicarbonato aqui, esfreguei. Mas, ainda assim, de perto não parece, mas de longe. Então, ela tem uma cara de sujeira, uma cara que tá encardida. Enfim, vamos continuar a limpeza. E na mudança, minha gente, as coisas estão caminhando. Consegui colocar o baita do colchão. Gente, como esse colchão pesa. Consegui colocar aqui. A Maju falou assim, nossa, mãe, essa cama é muito alta, né? Realmente, essa cama é muito alta. A diferença dessa cama pra cama dela, né? É a altura. Aí, o que eu ia fazer, gente? Eu ia colocar o móvelzinho do umidificador aqui do lado. E esse móvel, gente, ó, a bagunça que tá aqui, né? Que eu saí trazendo tudo pra cá, ó. Esse aqui é o móvel que tava do lado da cama da Maju. Ó, eu tirei as coisas que estavam no baú, o livro. Gente, tá uma bagunça. Não lavei louça hoje. Gente, essa é a situação da minha casa. Aí, eu ia colocar esse móvel branquinho ali abaixo dos nichos. Ali, ó. Só que ainda bem que eu medi antes de arrastar ele pra lá. Porque eu peguei a trena ali e fui fazer medição e não vai dar. Ele vai pegar ali no último nicho, não vai dar. Então, eu vou deixar o umidificador, o móvel do umidificador aqui e passar esse móvel aqui, exatamente onde ele tava antes. Eu só preciso testar e ver se abrir a porta vai dar pra abrir a porta ou vai bater na cama. Vamos lá. Coloquei o móvelzinho do umidificador. Aí, eu decidi colocar ele viradinho, assim, ó. Meio de canto, sabe? Mania mesmo de querer mudar as coisas. É, limpei, gente. Limpei bem a cama da Maju. Já coloquei as coisas aqui. E aí, como eu falei pra vocês, né? O móvel não coube ali. O que eu fiz? Ele caberia aqui no cantinho, mas ficaria muito estreito pra abrir a porta. Mas nós temos opções aqui no quarto. Que eu vou esperar meu digno e esse marido chegar pra ele opinar. Porque, por enquanto, vai ficar assim, né? Mas o que eu ia falar? Aqui, aqui, a gente tem um espelho. Nessa parede aqui que tem um espelho, esse espelho, ele já foi daqui, ó. Tem até um buraco aqui onde ele era. Então, assim, a gente pode também transferir o espelho de volta pra essa parte. E passar o móvelzinho branco ali, encostado do guarda-roupa, que ele já foi dali uma vez. Ou deixar as coisas como estão mesmo, porque eu coloquei ele na cozinha. Na nossa cozinha barra sala. Deixa eu virar aqui. Não se assustem com a bagunça, porque tá, ó. Eu deixei ele aqui. Aí, assim, eu acho que o alho vai achar estranho, não sei. Mas eu perguntei a opinião da minha mãe. Tinha um monte de roupa ali pra dobrar. E a minha mãe disse, assim, que ficou bom aqui. Porque aqui a gente meio que improvisou uma sala, né? Aí eu tava pensando, eu vou tirar aquele suporte de planta ali, que tinha uma planta pendurada. Vou passar a minha jiboia ali pra cima. Vai ficar a minha jiboia pendendo ali. Eu acho que vai ficar bonitinho, né? E aí ele pegou, assim, um espacinho aqui da entrada da porta. Vocês estão vendo esse espacinho, ó? Ele ficou assim. Mas ele é um móvel que, na verdade, ele é um multiuso utilizado em cozinha, né? Eu que utilizava ele no quarto. Ele pode ser utilizado em lavanderia, tudo quanto é coisa. Quase seis horas da tarde. Não teve jeito, gente. Eu tirei o armarinho daqui porque eu não gostei. E aí eu acabei trazendo pra cá. Eu achei que não ia. Eu medi ali. Mas, assim, ficou um pouquinho raspando no nicho, mas eu preferi ele aqui do que ele ali na cozinha. A Maju já fez uma babuncinha aqui. Eu tive que... Nem consegui fazer tudo que eu queria fazer. Bom, assim, a mudança do quarto foi feita, né? Fui arrumar a cozinha. Aí tem que parar. E fui fazer comida. E dar comida pra criança. Peraí, filhinha. Peraí, filhinha. É? E fui colocar a Maju pra tomar banho. Aí dei banho, aí coloquei ela pra dormir. Aí ela acordou de tarde. Aí quando acorda de tarde, vai preparar o lanchinho dela da tarde e tudo. Enfim. Aí agora já são... Falta cinco pras dezoito agora. Então... Pra seis, filha. Então agora o que eu vou fazer? Tô esperando o Alif chegar. Tô falando e aproveitando pra mostrar pra vocês que eu consegui me livrar de toda aquela bagunça. Deixei tudo limpinho. Tô esperando o Alif chegar com a carne pra eu poder cozinhar. Pra eu poder fazer a comida. Mas eu vou continuar esse vídeo amanhã. Amanhã eu volto aqui porque eu quero fazer com vocês... Você também, meu amor? Peraí. Eu quero fazer uma cama posta bem bonita e quero mostrar pra vocês. Então amanhã eu volto. Tchau. 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 Pusei mesmo assim, eu achei bonito, e aí eu coloquei, virei as capas de travesseiro ao contrário, e também coloquei aquelas brancas, né? E tá com o lençol de elástico na cor mostarda, mesmo que os travesseiros do fundo. Coloquei duas almofadinhas, tá faltando uma almofada que eu simplesmente não achei, não sei onde que eu guardei ela no guarda-roupa, e como eu tô na pressa, eu desisti de procurar. Então, eu deixei uma cama com duas almofadas mesmo. Ia colocar a manta ali, mas não achei que ficou legal, porque é uma manta curtinha, então eu desisti, eu falei, vai ficar assim. E na cama da Maju eu troquei o lençol, não parece, mas é porque ela tem dois lençóis exatamente iguais, eu troquei o lençol, e aí eu só arrumei aqui, troquei também a capa de travesseiro dela, coloquei aqui uma almofadinha que ela tem aqui de coração, o ursinho tel que eu fiz pra ela, o de amigurumi, e olha só, o tom mostarda ali tá até combinando com uma toalhinha aqui, uma toalhinha de crochê que eu fiz também. É aquela medida de suplá, mas que a gente pode utilizar como adereço de decoração, né? Uma toalhinha de crochê, aqui ficam umas bíblias, eu já deixo um umidificador aqui, porque aqui atrás tem uma tomada. Então, né, nesses dias que nós estamos enfrentando esse tempo aí seco, é ótimo ter um umidificador. Eu tinha falado um umidificador, eu falei aspirador, é um umidificador. Enfim, ficou assim, tá simplesinho, mas tá bem bonitinha a cama. É, o que eu vou fazer agora? Olha como é que ficou aqui, gente, o armarinho. Olha o espaço legal que ficou aqui entre a cama e o guarda-roupa. A minha mãe, meu marido, todo mundo tá falando que desse jeito ficou mais legal o quarto. O que vocês acharam? Parece, assim, que tem mais espaço. Aqui a entrada, né, do quarto, ficou esse corredor aqui, né, onde tá o móvel do umidificador e aí tem todo esse espaço aqui. Inclusive, acho, peraí, só um pouquinho, meu amorzinho, que eu acho que aqui cabe uma boa passadeira, né, bem grandona. Eu tenho um tapete bem grande, só que ele é muito largo, então ele não vai caber aqui. Mas, assim, quem sabe eu não me sinto inspirada e faço de crochê uma, né, uma passadeira bem grande, assim. Eu acho que ficaria bonito. O que vocês acham? Então, agora tá faltando o quê? Eu limpar o chão, que eu já aspirei tudo. Passei o aspirador de pó, mas tá faltando agora eu passar um paninho. E eu vou finalizar a limpeza aqui do quarto e também finalizar esse vídeo. Te agradeço se você chegou até aqui. Não esqueça de deixar a sua curtida, de deixar o seu carinho nos comentários. Isso ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até lá! Tchau! 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 Tchau!